Como é que é o nome da menina de... Como é que é? Não, não, a que surgiu, a que era só pra ser que ele pô, tá? Isso, a feira feira, a moda. O que é que tá baixando e já tá 100%? Quer abrir? Uma experiência, né? Oxe, tá paguizando, ah tá, ok. Cara, nossa, pior que... Qual que é a menina que usa umas espadas que é tipo, ficar flutando em volta dela? Irelia. Ou... Um... Biolegend que fez um cara que Irelia tem nenhuma coisa aqui com umas parquinhas assim. Eu não sei como é que é as habilidades dela. Eu não acredito que seja tão diferente, não. Eu não acredito que é isso aqui que é. Ou... Eu acho... Existe... Existe... Eu não acredito que ser realmente é para timesyméc simple. Eu acho ó que, uma coisa importante aqui é pra ser uma pessoa 2 ou 3 ou 4 e 4 ou 5. Our legendary and própria éeral com... Eu acho um всё maiseluos... E tipo... Tente uma... Companies para ver o tipo da internet Não é um jogo. 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 Não é um jogo.